Oi Oi família boa aqui de novo com a mesma roupa e tudo bem com vocês porque eu tô graças a Deus para quem não me conhece eu sou a Ana Varda com o nosso canal pessoalmente para você que não for inscrito por favor se inscreva ativa o sininho na descrição do like e me inscreva na minha rede social vou estar deixando aqui na descrição e se eu ir lá deixar o link é só clicar no link até levar logo na minha rede social se eu quiser me contactar tem mais informações cá nos Estados Unidos me manda uma mensagem no Facebook é o melhor marque uma consultoria então é isso vamos estar falando hoje se pode é possível dirigir com carta de condução nem casa do motorista de Angola cá nos Estados Unidos sim minha família é possível você tá dirigindo com cartas de condição de Angola é um prazo determinado já que na minha cidade você pode dirigir com essa mesma carta de Angola por seis meses e há seis meses um tempo determinado seis meses aí terás que tirar a carta já aqui dos Estados Unidos então você vai precisar de todos os documentos depois eu vou estar falando aqui para você tirar mesmo a sua carta de condução já então seis meses aí já está e se você não sabe dirigir não aprendeu a dirigir em Angola teve aqui nos Estados Unidos você pode estar muito bem dirigindo aqui primeiramente eu te aconselho você ter aulas práticas em Angola quando chegar aqui se você fizer aulas práticas aqui aqui nos Estados Unidos eu vou dizer que é mais caramba é mais fácil né principalmente tem familiares que a gente tem amizade eu pelo menos quando a primeira vez que eu peguei no volante não foi foi quem foi amizade que essa vez foi amizade para ver que eu peguei no volante não me engano e a foi amizade então em Angola já tá bem então em Angola eu vou dizer que tem mais facilidade por isso aquela amiga aquela família um familiar um tio né alguém com muita paciência para poder te instruir e como está na via primeira vez aqui nos Estados Unidos uma coisa dificilmente entra na escola de condução com Angola fazendo três meses na escola de condução depois tem que ter realmente teoria depois ir na prática não aqui não funciona assim na verdade funciona também né mas é bem diferente de Angola família não tô me senti bem minha voz tô ficando doente enfim já tô sentindo muita pausa e é de relatar que cá nos Estados Unidos a tua carta que não tem tipo nós em Angola tem bilhete aqui na verdade sim é identidade né mas aqui nos Estados Unidos a carta de condução e a sua identidade aqui nos Estados Unidos em Angola nós é bilhete e eu acho que eu falei aí o doutor tem doutor que cobram 100 dólar por hora tem tutores 80 dólar por hora mas se você encontrar alguém uma vizinha são mesmo esses no Facebook tem bastante da vez que querem fazer um dinheiro extra tem uma aqui tem um sábado que fazer muito dinheiro extra saber mesmo principalmente para aquelas mamães que não trabalham aqui ficam cuidando de casa então a gente tem muito esse trabalho de fazer ou receita como dirigir também ou mesmo a babysitter como babá tá saber essas traças coisas assim maquiagem mas em casa tá saber então você pode tá olhando no Facebook aí você vai ver alguém fazer um post nem também alguém tiver disponível já vai aceitar uns uns cobram 10 dólar por hora uns vão te cobrar 15 dólar por hora uns mesmo 20 dólar no máximo eu vou dizer que 20 dólar por hora e a depois você vai numa escola tem bastante auxiliar no site nem você vai vai lá tirar o seu drive test e a tem uns que fazendo as testes de um coisa um dia nem conseguem logo na então uma vista capacidade pode nem que dispensam logo tem uns dá uma dificuldade de três dias já vai lá fazer o seu drive test aí se passarem mas tem que aguardar nem em casa uns demoram olha eu já vi caso que demorou um mês para receber o seu drive license a mês eles te dão um drive permitam que te permite e como quando você vai tirar lá o green card outro documento nos Estados Unidos né eles te dão primeiramente a permissão de eles te dão algo que permita trabalhar de viagem para poder te facilitar então podem dar o seu drive permit e enquanto você fica à espera do seu drive license já o original para isso você terá que ter teu passaporte válido sua primeira documentação e também pode vir com seu drive license no Estados Unidos como eu falei aí é porque você botar tem cidades criaturas você está dirigindo com a sua carteira de Angola também tem que trazer se tem já então vai ser o seu passaporte primeiramente né uns também pedem certidão de nascimento mas tem que estar traduzido em inglês tem que traduzir e a a sua certidão de nascimento passaporte inválido também pode ser o social security number e também pode estar levando cartão de residência cartão de residência então minha família é isso até o próximo vídeo fiquem todos e tchau